Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo é bem especial porque foi uma das viagens que eu gostei mais de fazer na Turquia. Provavelmente, quer dizer, não sei, mas se calhar, provavelmente vai ser a que eu e a Luana mais gostamos de fazer. Portanto, a Luana está comigo para falarmos um bocadinho neste vídeo, porque vai ser tipo o voiceover, porque na viagem estava boa da gente. E primeiro eu tinha vergonha e depois estava sempre boa da vento, então... E pronto, agora a Luana está aqui comigo. Olá, fofos! Chegámos lá, capa doce! Aquilo era tipo um mundo completamente à parte. Parecia que estávamos tipo... não era um deserto, mas uma cena boa diferente do que costumamos ver. Aquilo parecia uma cidade dos Smurfs, literalmente. Era tipo deserto, uma espécie de deserto, como se fossem os filmes. Era muito parecido a Marte. Foi basicamente isso. Parecia que estávamos noutro planeta, que era só rochas ainda. Já viveram lá pessoas e tinha lá boi casinhas e boi de cenas e era muito, muito engraçado. Casinhas eram muito dinâmicas e era muito difícil entrar nas casinhas. E aparecia uma escalada. Sim, exatamente, escalada. A gente tem visto um símbolo como esse antes? Sim. Sim. A Marte do Crosso signos para o ortodoxo cristiano. Então, onde estão essas letras dentro? Lota, Jesus, está aqui. Che, cristianismo, está aqui. Deus, Teta, Oxidão, o sonho de Deus, e Sigma, o Senhor. Então quando olhamos esse símbolo, sabemos o significado. Ele significa Jesus Cristo, Deus, o Senhor e o Senhor. Ele significa Jesus Cristo, Deus, o Senhor. Olá, do nosso almoço nós entrávamos numa cena muito estranha, que era tipo um auditório. Era bem redondo, era mais uma meia luga e tinha as mesas em degraus. Era muito giro e depois a comida também era engraçada. Carne de vaca cozida em 3 horas. Era assim uma cena típica de lá. E tinha o vegetariano. Mesmo de haver coisas tradicionais, eles também já estão muito evoluídos na parte do vegetarianismo. Os doces é que são um bocado demasiado doces. Realmente acho que vale a pena porque é uma experiência única. Depois fomos a um sítio muito giro que devia ter balões e não tinha. É preciso ter muita sorte para lá estar. Acho que a melhor altura é mesmo ir no verão. Numa semana provavelmente dois voos de balão são cancelados por causa do vento. Tchau. 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 Música Música I sing a music Puch pach 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?